Alô galera que acompanha o nosso canal nessa série de vídeos conhecendo a Paraíba Tô chegando em Cajá, terra da tapioca Aqui é distrito de Caldas Brandão Tô passando por aqui devagar Aqui pessoal, quando a galera, quando tá indo pra João Pessoa Viajando pela BR-230 Para aqui pra comer tapioca, tomar aquele café Aqui a tapioca tradicional, muito antiga E eu vou mostrando pra vocês aqui O distrito de Cajá A terra da tapioca Por aqui tem vários restaurantes, várias barracas, trilha A galera gosta de parar aqui nesse posto pra abastecer E tomar aquele café, comer aquela tapioca Porque aqui é o mundo das tapioca Mandar um alô pro nosso amigo Carlinho Alô Carlinho lá no Rio de Janeiro, ele que é dessa região Deixa um abraço aí pra seu pai e toda a sua família Aqui da região de Cajá, de Caldas Brandão Você quando estiver indo pra João Pessoa, pra Campina Grande Pela BR-230 Não deixe de parar aqui Pra comer aquela tapioca Você vai encontrar aí mais de 100 tipos de tapioca Tem uma fiscalização de 50 km lá na entrada E outra aqui Fica atento quando estiver passando por aqui É Cajá Já ouviu falar? A galera sempre fala Quando eu for pra João Pessoa Vamos parar em Cajá Ou pra Campina Grande Tchau 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 Eu estou vindo de quem vem de Campiné Grande, na nossa frente está a capital João Pessoa, a capital da Paraíba. Está aí os artesanatos em Noissa. E eu vou entrar aqui para mostrar um pouco mais do distrito de Cajal. E muitas das vezes, sempre que vamos para Campina, para João Pessoa, costumamos passar na principal. Hoje eu vou passar aqui pela parte de dentro, essa parte aqui, para nós conhecer e levar vocês para conhecer essa parte aqui do distrito de Cajal. É grande, hein pessoal? Aqui na região de Cajal, mandar um abraço para a família Mendes, seu Antônio Mendes, José Mendes, Antônio Mendes Filho, Luciano Mendes, José Mendes, alô Carlinho, lá no Rio de Janeiro. Um abraço aí para toda a família Mendes aqui da região de Cajal. Lembrando que Cajal é distrito da cidade de Caldas Brandão e Cajal é considerado a terra da tapioca. Porque por aqui já virou tradição há muitos anos. Aqui tem diversos restaurantes, barracas, trilhos de tapioca. Sempre que passar por aqui, não se esqueça de parar em Cajal para tomar aquele café, abastecer seu veículo e também comer tapioca de diversos tipos, diversos sabores. Aqui é a terra, a tradição mesmo, onde você vai encontrar a tapioca de verdade aqui no distrito de Cajal. Um lugar que cresce muito as pessoas investindo aqui em Cajal, em construções, em loteamento, porque esse distrito cresce muito. E fica a margem da BR-230. Então, o comércio, o movimento é muito grande. Por aqui passam milhares de carros, carreta. Então, o comércio é muito movimentado e ajuda no desenvolvimento do distrito de Cajal. Alô, Carlinho Mendes, lá no Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo. Olha, olha os prédios aí, os arranha-céu aqui no distrito de Cajal. Esse lugar que cresce a cada dia. Eu vou passando por aqui percebendo que Cajal é muito maior do que se pensava. Nós acostumados passamos ali na BR-230. E muitas das vezes eu achava que Cajal era tudo aquilo que a gente via ali na principal, que na verdade não é. Está aí a igreja. É um lugar que realmente cresce e já está bastante grande aqui, bem desenvolvido esse distrito, essa região de Cajal. E aí eu vou passando por aqui, mostrando para você que não conhece, vá conhecendo aí o distrito de Cajal. E você que é de Cá e está por lá, vá matando a saudade aí da sua terra natal. E vamos dar mais uma volta aqui. Vou mostrar para vocês como é bonita a praça daqui de Cajal. E aí E agora eu estou chegando na Praça de Cajá. Olha só que lugar bem pensado, muito bonito, de verdade mesmo aqui a Praça. Eles fizeram ali o nome Eu Amo Cajá Terra da Tapioca, tudo muito pensado. Aqui eles fizeram o lugar para correr, para fazer a caminhada, tudo muito sinalizado. Parabéns para todos que fazem o Distrito de Cajá. E agora eu vou chegando próximo a BR-230. Na verdade ela passa aqui com sentido a Campina Grande. Para passar no Grande Comércio de Cajá é quem vai no sentido para João Pessoa. Quando você vem no sentido para Campina Grande, você passa por esse outro lado, passa por fora do Grande Comércio de Cajá. E aqui a minha esquerda tem uma estrutura aqui. Eles fizeram um shopping aqui onde ia vender roupa e demais coisas. Mas alguma coisa não deu certo. E na verdade todo o prédio aqui está abandonado. Eu não sei o que houve. Você que conhece a história, deixa aí nos comentários. Claro, porque esse comércio aqui não deu certo. Eu não sei o que é 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 que